Oi gatinhos, oi gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje manhã disse que vai fazer uma brincadeira pra mim, então vamos lá. E o papai vai mandar você fechar os olhos, estender a mão, pra que tirar o óculos? Agora tem que ficar, ele vai pegar os objetos, se vai botar na sua mão, não pode olhar. Não pode olhar, é só adivinhar, viu? Você vai adivinhar o que é que ele vai botar na sua mão, certo? Vai apertar, pegar assim pra ver se você adivinha, tá valendo? Fecha o olho, vai lendo! E aí, filha? Uma caixa. Uma caixa. Não sei. E essa vamos abrir. Não abra não os olhos. Não abra não. Não. Não pode abrir os olhos. Eu não sei, é só para você. Vamos ver se você adivinha, tá? Vamos ver se é só, se ela adivinha, tá? Eita! Agora pode abrir. Olha, pessoal. Demorou, mas chegou o seu presente, filha. Olha, tudo o que você queria, não foi? Mostra aí, pessoal. Vai mostrando o que é que você ganhou. Vai geladeira. Olha, mostra pro pessoal. Mostra aí pro pessoal. Pega aí, mostra aí. Vai, vai mostrando. A geladeira. A geladeira. O que mais? Deixa eu botar aqui as coisinhas e você vai mostrando pro pessoal. Comenta a onda! Mostra aí pro pessoal. Vai botando aí, o que é que você tá ganhando, vai. Conta. Uma patenteira. Eita, outra. Um fogão. Olha aí. Uma cesta. Eita. Olha o que? Olha aqui, olha aqui, pessoal. Panela. Olha aí, olha aí. Panela. 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 Não, soubida. Olha o outro, é outra. Ela não é tem que seguir uma cafeteira? É. É. Uma cafeteira. Mostra aqui pro pessoal. Eita é um negocinho de café. É uma máquina de café, ó. Uma máquina de café. Que duro. Eu sei. De liquidificador. De liquidificador. E o que mais? Talheres. Eita, o seu presente, filha, demorou, mas... Segou. Agora, agora você vai brincar. com as coisas grandes, né? Agora, né, amiga? E aí, filha, gostou? Gostou? Gostei! Eita, tá vendo? Mas, mãe, uma coisa. Digo, o que foi? Onde é que eu vou botar isso aqui? Agora é outra história. É pra outro vídeo. É pra outro vídeo, outra história. Você vai colocar. Mas, por enquanto, você tem duas mesas bem grandes ali que você começa a botar suas coisinhas. Agora você pode fazer o seu acampamento. Morar no seu apartamento. Mãe, até agora, agora ninguém mais volta. Né? Aí tem o gelantro doméstico da casa quase tudinho. Quase a casa completa, né, filhota? Tá vendo, pessoal? Demorou. Mais? Papai e a mamãe prometeu, não foi? Sim. Não foi. E olha que ela não sabia, pessoal. Eu fiz essa surpresa pra ela. Não. Não sabia mesmo. Um super beijo e até pro vídeo. Tchau. Vai contar a história, ó. Já rodou não, foi? Botou não. Ele não tá querendo ir. Ó, mãe. Tá rodando ainda, é? Tá sim. Não vai, não. Não acredita. Não tá tocando. Aqui, ó. Não tá tocando. Não acredita. Toc, toc.